Galera, o seguinte, vídeo de hoje, ladeira sem freio pra vocês, só de V12, mano, só máquina, 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 tá? O Aston Martin não é V12, não, o que ele tá fazendo aqui? Não, ele é V12. Ele é, ele só não é V12. Ele é um banco. Ele é banco? Ah, mas ele é um V12. A regra era, galera, carros V12 original, não podia trocar pro motor V12, né? Então o tema do ladeira hoje é só o carro que tem V12 original, então tem vários carros aí, só máquina, tirando o Aston Martin, mentira, mano, eu também gosto do Aston Martin, velho, eles são um troll, hein? Deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, vamos botar câmbio com embreagem aqui, dali uma, dali duas, dali três, valeu. Bora, vambora, vambora, eu tô... Não me amizou ninguém. Eu tô com... Um monte de gente tá me rodando câmbio agora. Eu tô super fast, eu tô com aquela... Qual que é esse carro que eu peguei aqui? Mas tu não sabe, imagina, nós. V12, alguma coisa, super fast. Não, não bate. Ah, eu rodei. Meu Deus, olha, não é todo dia que você vê um aventador voando. Pra que que você foi falar? Um diabo de terra aqui. Eu caí de lado. Nossa, eu rompei uma pelda aqui. Ó o galo, ó o galo, ó o galo, ó o galo. Ela tá junto comigo. Ih, ó o André, foi de base. Do nada um galo. Vambora. Ah, mano. Ih, o André rodou no meio da curva aqui, ó. Ih, André. É o astromato. Bora, Miguelito. Ah, mano. Vai, 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 vai. O astromato já ficou, pô. Eu falei. Não, viu o diabo de ter ainda no mortal. Ó, deixa nos comentários. Valeu, Carlos. Deixa nos comentários qual o próximo tema que vocês querem de ladeira sem freio, mano. Deixa nos comentários. Tá só ver oito, carro de filme, sei lá, mano. Coloca algum tema que a gente pode trazer aqui no ladeira sem freio. Colocaram os bonequinhos aqui no baixo. É, esses bonequinhos doidos aí. O que esses bonequinhos fazem? Não bate não. Não bate não. É no red-fíndio profissional. Você bate em um, você ganha uma... Você consegue colocar isso. Perde velo. Eu não vou bater nele? Eu bati em um. Perde velo. Eu não vou bater aí, velho. Perde uns três km por aí. Eu não vou bater não. Passei direto ali. Mas eu vou falar que o meu tá bom. Se eu falar que eu também tô. Amortecimento aí, ô, Lucas. Bora, F12. Mentira, essa aqui não é 800Z. Eu vou apertar Start. É 812, é 812. É 812, pô. Tá certo. É aqui, ô. É aqui, ô. Alguém errou o caminho. Eu não falo. O carro foi God, velho. O carro bom. Ih, eu não tô vendo o zóio. É, eu tô lá na frente, filho. Na frente e onde, pô? Eu já tô parando. Ô, Luke. Que isso, o LucasXL tá valendo? Eu nem vi esses caras. Não, não tá não. Ah, tá. Eu tô valendo aqui só. O Luke me jogou na... O Miquelito não tá valendo? Eu não tô me vendo. Tô não, tô não. O Luke tá valendo? Eu tô. Vai dar, Luke. Ele passou ainda o Luke, velho. Eu não tô vendo nem o zóio, nem o cara que eu joguei na... Tá, ó. Ó, vou falar de novo. Quando você não tá valendo, Miquelito, não fique rodando aqui, fofoqueiro. Ô, jornalista. Quem não tá valendo, mete o pé. Ó, ponto pro Luke pra não confundir a galera que tá vendo o vídeo. Luke, você não tá me vendo, não? Não. Bati em você agora, ó. Pra mim foi o trigo que bateu. Não, eu tô te batendo. Eu não chego, não. Um ponto pro Luke. Vambora. Um, dois, três. Um a zero pro Luke, hein, velho. Eu dei CP aqui na frente. Dá nada, não. Deixa assim passar, depois eu não vou. Fora, André. Seu carro é merda mesmo. É um Aston Martin. Ai, 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 eu tô boiando aqui. Lembrando, né, zóio, não precisa full velocidade. Pega o embaldo do coisa. Depende. Rodei. Vou fazer o primeiro pulo. Primeiro pulo é 290. Primeiro pulo é 290. Nossa, eu peguei 192, velho. Mas eu rodei, né? É, eu rodei também. Ô, Anderson, eu não consigo fazer isso aí, não, Anderson. Do pé de Marmelow. Ô, Luke, meu carro ficou na pedra, velho. Nossa. Eu abri em coitacurra, velho. Eu fico igual o Pedrinho. Esse aqui meu agora deu 1, velho. Pulei mal, velho. Pulei mal, pulei mal, velho. Caí errado, tá ligado? Eu vou ressuscitar, meu irmão. Eu acho. Tu passou a quanto na ponte? Ah, nem vi, mas tava muito ruim, velho. Pulei errado. Passei a 99, velho. Eu pulei menos, eu acho. Eu me matei no pulo aqui. Eu tô vendo o Anderson me fechando, velho. Já tô até vendo. Aí, eu, Miguelito. Eu, Miguelito. E o Lucas. O XL tá 50, eu tô 80, velho. Que isso? Ô, Miguelito, não tem que fazer isso, não, hein? Não pode fechar, não. É, você fechar, Miguelito. Eu tô vendo que eu vi você fechando o Lucas. O único que pode fechar é o Klaus, que ele rouba. Nossa, o Miguelito. Ah, eu roubo. Eu roubar no Tango, eu nem fui. Zói, zói. Eu que ali... Eu mesmo pulando. Cadê o Luke, velho? Ó, eu aqui. Luke, tá vindo? Ai, não, velho. Ah, mano. Fecha o Luke, fecha o Luke. Eu só tô vendo o Trifo na minha frente aqui. Eu não tô aí, não. Ué, e tu tá aqui, porra, Trifo? Que isso, cara. Tu tá viajando, velho. Trifo sou eu, velho. Você deve estar vendo com a força do Trifo sou eu, velho. Bugou o jogo pra você. Você tá perto dos pneus? Tô, perto dos pneus. Meu Deus, é tu mesmo. É eu, tô de loucura. Que loucura. Pra mim, você tá lhe pagando, hein? Nossa, o jogo é muito troll, velho. Ó, deu eu. Você não vai chegar aqui, não, Luke? Eu tô a oito por hora. Se eu chegar aqui a oito por hora, eu desisto. Pouquinho mais... Ai, três... Para, parou, cão. Um pro Luke, um pra mim. Vambora. Um, dois, três. Eu vou pular por último, que eu quero ver todo mundo se ferrando. Nossa, o meu TP demorou. Vai, Miguelito. Vai, Miguelito. Vai, Miguelito. Vai, Miguelito. Vai, Miguelito. Vai, Miguelito. Vai, Fábio. Eu transportei agora, hein? Ai, ai, cara. Esses meninos. Só Deus. Nossa, eu vou no meio da montanha. Ferrou. Meu Deus, Fábio. Meu caro tem que pular devagar, Luke. Dá pra chegar ali na tenis. Frear, eita. Soltar ele. Meu carro tá mole. Ô, Miguelito. Obrigado, Miguelito. Eu não perdi nada, Rimbalo. Graças a Deus. Vamos embora. Meu Deus, olha o Trifo. O Trifo, que eu não sei se é o Trifo. É eu. Não passou no pulo agora? Pulei por cima de tu, aí, agora, hein? Meu Deus. Ah, que merda. Uh, peguei o Rimbalo. Mano, eu tô embaladão agora, velho. Ah, você tá muito embalado. Nossa. Ué, perdeu o controle? É eu? Sim, deu uma puxada pro lado aqui do lado. Ah, é porque eu pulo na direitinha. Ah, bota o fé. Passou a conta aí na ponta, tu viu? 120, eu acho. Nossa, 103. É o Zerb, né? É eu, é eu. Tô vindo aí, ó. Miguelito. André, você tá me vendo? Sim, senhor. Ah, beleza. Ali o propósito. Tô passando pela direita, Mendef! Mendef! Fica em choque já, depois do... Não, fala que eu vou virar pela direita! Você vira pela direita! Vira pela direita, moleque. Ô, bicho, não sabe o que é direita e esquerda, não? Desleva. Pô, eu falei, tô passando pela direita, o cara me fecha na direita. Ah, aí é foda. É por isso que eu não pulo por último, velho. Ah, eu fui desviado de um gringo, velho. Ah, nem. Ih, ó o Klaus. É o Lucas. Klaus. Eu fui bem bem. Tá todo mundo parando aqui, velho. Que bom. Ah, o cara me fechou lá. Não sei quem foi, quem foi. Vai dar Klaus. Nossa, Klaus foi embora. É o Lucas, mano, cara. É o Lucas? Klaus vai me fechando! Nossa! Descontei. Tive que descontar em alguém. Tive que descontar em alguém. Ó, o Klaus vai ganhar de qualquer jeito, velho. que ele rouba lá. Eu já parei, meu Klaus já morreu, já. Ó, Klaus. O carro que Klaus tá? Tô corretinho na J50. A J50 tem B12? Tem. Ó, que da hora. Não tinha nada, velho. Pô, Luke, se eu não tivesse atrapalhado, você tinha ganhado do Klaus, eu acho, hein? Tinha. Foi mal, foi mal. Tinha, porque o carro dele tá muito melhor. Foi mal, porque eu não gosto desse Klaus, não. Vambora, vambora! Um pro Luke, um pra mim e um pro Klaus. Vambora. Um, dois, três. Vambora. Um pra mim, um pro Luke, um pro Klaus, robão. Vambora. Ah, robão. Não adianta ficar bravo na... Tô brincando, galera. O Luke, o Klaus já teve a época de roubar. Ele não rouba mais, não. Ih, velho, eu nunca roubei, pô. E o Ney Def, fica apontado aqui, ó. E o Ney Def? O Ney Def nem pulou, pô. Olha lá. Vai me atrapalhar ainda. Olha lá, rodou um ali. Meu Deus, o carro tá muito louco. É o drift do Luke. Pulei tão rápido que eu perdi o controle, velho. Nosso Deus. Morreu. Morreu o Eamon Ferrari. Pulei tão rápido que eu perdi o controle. Então foi pra onde, Fábio? Olha o André Pedro. Não, olha lá. A gente tava tentando controlar o carro. O Jean morreu. Faça bem, Jean. Tá bem aí, meu amigo? É. Morri, mas passei bem. Jean deu um 360. Você tá encarrafado ali, irmão. Foi louco. Olha o Klaus, olha o Klaus. Olha o Klaus. Eu balei gostoso ali agora. 114 na ponte. 114 na ponte. Nossa, velho. Eu tô 120. Também eu rodei, né, pô? É de f***. Aí você pula e se pula. Aí eu caio que merda, né, velho? Ô, Deus. Ainda bati no Fábio. Ah, eu caí a 80. Olha o Aston Martin, velho. Tá junto com a Diabo. Atirando. Eu rodei no plano. Só que ele para ali naquela subidinha. Depois da posta da rua. Essa não vai dar pra mim, não, viu, Lu? Essa eu pulei mal. Eu tinha que pular devagarzinho, velho. Cai, deixa eu cair. Foi embora também. Olha o Zói, viado. O carro é brabo, filho. Meu carro é brabo. Tô tendo sorte, hein, nessas gravações de hoje, hein. Tô pegando um carro bom, beitonado. Graças a Deus. Tenta passar no meio pra ver o que dá. Você perde muita velocidade. Milagre acontece. Ele vai travar. Vou te falar que não perde, velho. Então seu carro tá muito alto. Tá alto, tá alto. É, velho. Eu acho que a gente passa essa... Eu acho que o tempo todo a gente fazia essa curvinha à toa. Acho que não precisa fazer essa curvinha. Pode passar no meio. Se tiver com suspensão de rally, não precisa. Olha lá o Luke. Lá vem o Luke. Sai daqui, Luke. Sai daqui! Tá vendo? Tô lá 35. Não tem atenção ainda, Lu. Quanto é, tá, Luke? Agora a 30. Olha lá, velho. Olha lá onde ele vai. Vai embora. Vai a 30 aqui, Luke. Um pouquinho na minha frente só, esse vagabundo. Olha o Klaus vindo aí. Quem? Deixa eu ver. O Klaus. Não, o Klaus não vale não. Vamos cortar aqui. Vem, Klaus. Anda logo. Eu tô a 20. Pode contar pro Luke. O Luke ganhou. Luke! Luke! Um ponto pro dois pro Luke. Luke, qual pneu você tá usando? Eu tô com o de arrancada. Pô, tô tendo evento do Horizon lá em cima. Interessante. Vamos embora. Mais um ponto pro Luke. Vamos embora. Ó, eu fiquei com inveja. O Klaus e o Luke, que tá dando aí combate comigo, tá com o pneu de arrancada. E eu tava com o pneu balão. O que que eu falei? Vou lá buscar de arrancada, dá pra ver. Então eu tô com o pneu de arrancada agora. Troquei. Vamos ver se vai melhorar ou piorar. Porque vocês já viram o padrão onde o meu carro tava parando, né? Um, dois, três. Dois pro Luke, um pra mim e um pro Klaus. Não é isso? Isso. Vamos embora. Esses caras tentam bater na gente, velho. Não, os caras saem pulando, velho. Parece que eles nunca pularam na vida deles, não. Voltaram aqui, viu? Não, eles vêm que apontar também, ué. Vem, ué. Esses caras não sabem. Bora, Luke. Mais um pneu de arrancada. Fica mais difícil equilibrar, né? Fica mais difícil de encontrar. É, mas pega a velocidade pra caralho. Ah, mano. Eu tava pulando a 300, eu pulei a 317. É porque tem menos atrito, pô. Sai da IDF, horroroso. Pesa o humor. Não tá nem na disputa, sai da minha frente. Um pneu mais mole. Tudo bem. Eu pulo a 338. Caramba, velho. Caracajão. Ai, o carro não vira. Meu Deus. 109, 108 na ponte. 105. Ah, não, eu não capotei não, né? Capota, tomada. Não é possível. Capotei. Que delícia. Que delícia, Klaus. Ele capotou. Uhum. Ai, que delícia, né, assim, ó. Ah, foda. Esse é bom processo, ó. Esse aqui tá na frente. Mas nas curvas, perde muito embalo, velho. Ô, Klaus, olha onde eu tô. Eu capotei. Meu velho, eu não vou falar nada, não. Eu tenho ido embora aqui. Ah, não sei se esse pneu de arrancada foi bom pra mim, não, velho. Passa na água pra testar. É ruim. Eu tenho que fazer as curvas bem mais abertas, pô, por aí. Eu tô fazendo, é mesmo assim. Não, ele não faz, não. Ele vai reto. Não, não. Eu fiz. Ah, meu Deus. Mano, pro meu carro foi pior, velho. Ah, mas eu vou ver um cara se brincando, hein, mano. Você me ligou por pneu, vindo. Ih, o Nate GDL. Tem gente que não tá vendo a gente, não, velho. Nossa, eu não vou nem chegar lá, velho. Olha onde o André foi agora, velho. Que esse Aston Martin velho dele. Fala, Aston Martin. Pulou bem agora, velho. Vai. Pra mim não mudou? Ah, a mesma coisa, velho. Pneu de arrancada, pneu de off-road foi no mesmo lugar, velho. O Klaus vai chegar, viu? Eu pulei certo, pô. Quando eu pulo certo, dá. Tá, velho. O Klaus vai ganhar ainda, velho. Vai passar o André ainda, esse safado. Ô, Klaus, você acredita que eu vou chegar na água, Klaus? Oi? Eu vou chegar na água ainda. Passou, hein, pouquinho, velho. Ainda passou o André, velho. Ó, dois pro Klaus, dois pro Luke. E um pra mim, vambora. Um, dois, três. Vamo. Ó, se o Klaus fizer ou o Luke fizer, acaba. Porque eles estão com dois cada um. E eu tô com um só, velho. Ah, não, não é empurrando. Empurrou na pedra, pô. Já ficou na pedra aqui, ó. Ah, me empurraram. Te empurraram. Não consegue? Faz rapidinho. Ai, 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 ai. Realmente, o pneu de arrancada embala mais, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Olha quanto que eu tô. 317. Eu pulo 300. Mas o problema é fazer as curvas, mano. Ele tem mais velocidade, mas ele não faz tanta curva. Olha que merda. Olha lá onde eu vou, olha! Misericórdia! Não, não é bom, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Eu prefiro o meu ralizinho mesmo. Você não tá tendo controle, velho. Olha isso. Sério? Você não. Olha o Luke, velho. Olha lá o Luke. Olha lá o Luke onde foi, olha aí. Já era, Luke. Bateu no ferro aí, já era. Luke já não ganha, velho. Não, eu não. Dá licença, dá licença, dá licença. Acho que nem o Klaus, dependendo. E eu acabei de pular. Agora? Ele caiu agora no bairro. É, porque ele rouba. Ele fica lá por último pra roubar em paz. Pra ninguém ver ele roubar. Ah, meu Deus. Por que ele nunca... Já reparou que ele nunca tá aqui na frente? Ele sempre vem depois? Pertinho. Vou começar a fazer uma contagem de 3 segundos. Quando o carro parar 3 segundos. Mas vinha essa regra. Aí ele perde. Porque aí ele sempre vem pro último lado. Mas não era 3, não era 10. Foi o Leide. Foi o Leide. Foi o Leide. Bora, Jean. Bora, Jean. Tá atrás de tu, meu nenino, Jean. Aí, o Tri, eu tô andando muito rápido, Tri. Não. Tá não. Olha o André. Do nada virou o capiroto, o carro do André. Olha que ele fora rápido. Era uma merda, agora virou um canhão. Do nada. Deus existe, né? É, pois é. O carro era horrível. O carro era horrível. O carro não subiu morro. Olha lá como é que o carro agora virou de Fórmula 1. Impressionante. É, como é que chama isso? Milagre? Acelerador. Como é que chama isso, acelerador? É, porque vocês falaram mal dele, ele ficou com raiva. Ah, ai, ai. Eu andei freando aqui. Você fez ponto, André? O segundo ponto seu? Não, não. Esse foi o primeiro. Primeiro ponto do André. Primeiro ponto do André. Vambora, vambora, vambora. Primeiro ponto do André. Vambora. Um, dois, três. Vambora, vambora, vambora. Mesma coisa, galera. Eu um ponto, o André um ponto. Luke dois pontos, Klaus dois pontos. Eu não gostei desse pneu aí, de arrancada. Eu não consigo controlá-lo. Nossa, o Fábio correu. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Não dá, vambora. Vocês são muito avanceiros. Os caras batem antes, mano, de pular, velho. Isso é uma habilidade, sabe? É uma habilidade, é uma habilidade, é uma habilidade, é uma habilidade, Fábio. Você tem uma habilidade. Ai! Segura! Tem que retroceder, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse pneu perde muita velocidade virando, velho. Perde. Eu gostei não. Eu vou voltar pro meu analisão da próxima gravação. É, o de arrancada ele pega minha velocidade em linha reta, mas... Não gostei não. Eu vou passar por você. 130 na ponte. Pô, é doido? Olha lá onde o Luke já tá, meu parceiro. Pulou certinho agora, né, Luke? Porra, eu não errei nada aqui. Vou tentar aí, tô indo aí. O LucasXL ali, ó. Ruh, 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 ruh. Tá em segundo. Puxi. Vou passar, vou passar, vou passar. Direita, direita, direita. Olha o Miguelito. Tá nóis, Miguelito. Que isso? Mano, valeu, vai dar. Que isso, mano? Olha a voz dele. O Miguelito é doidão, né, velho? É o Proerd, não é o Proerd qualquer? Proerd do nada. O Miguelito, a voz do Miguelito é legal, velho. Fala pouco, tem que falar mais, Miguelito. Tá canhado. Tá canhado, Miguelito. Quantas vezes tem, Miguelito? Tem um doze. Aí, tem que falar mais. Seu microfone é melhor do que o dos moleques aí, ó. Pior, né, velho? Fala dele. Doze anos com microfone bom. Vai, brinca. Doze anos. Ô, Luke, o Luke vai dar a volta, velho. Pode falar mais nas gravações. Ô, Luke, tu tá dando a volta. Tu não é chato? Ô, louco, Luke. Olha o Luke onde foi longe, ó. Vou passar na água aqui pra testar. Pera aí, ó. No meio da água mesmo, ó. Vinte e trinta e dois, trinta e quatro, trinta e dois. É, perde um pouquinho. Perde um pouquinho. Perde uns três KM, pô. É, perde uns três KM. Então, não, velho. Vai dar Luke. Luke é o grande vencedor. Pelo menos foi o Luke, não foi o Klaus. Graças a Deus. Deixa o like, inscreva no canal se não é inscrito. E deixa um tema que vocês querem ver aí mais sobre... Ladeira, né? Qual o tema que vocês querem, o próximo Ladeira. Tamo junto, hein? Valeu, Lu e Klaus Ladrão.